...tem dois ou três milhões de glândulas sudoríparas. Puxa! Eu sou o Big Man e vocês acabam de entrar no mundo de Big Man. Big Man! O Mundo de Big Man Versão Brasileira, Dubla Vídeo, São Paulo Olá, Zé! Por acaso, você sabe qual é o frango assado mais gostoso de qualquer cidade do mundo? Não! Qual? O da porta de padaria! Muito engraçado, Lester! Olá, Zé! Eu preciso de uma pergunta! Virginia e Miguel Sucurico de Águas Medicinais perguntam Querido Big Man, como surgem os geysers e as águas termais? Ah! Finalmente, uma pergunta interessante! Pessoalmente, prefiro mergulhar em patê de queijo e... Para com isso, Lester! Eles estão falando de Águas Termais e de Geyser! Ah! Então está bom! Vamos esquecer o patê de quem... E agora vamos falar sobre Águas Termais! Lester! Laysa! Vamos nessa! As águas termais, também chamadas de águas quentes, se formam quando as águas da superfície provenientes da chuva ou da neve derretida se infiltram sob a superfície da terra. Quanto mais água penetra no interior da terra, mais quente ela fica. Algumas vezes a água é aquecida pela rocha fundida, denominada magma. Seja como for, finalmente acaba subindo a superfície através de canais que atravessam as rochas e formam piscinas de água quente. A energia produzida por vapor e água subterrânea é chamada de energia geotérmica. E os Estados Unidos são um dos poucos países a utilizar esse tipo de energia geotérmica para gerar eletricidade. Oh, gente! E eu que tinha certeza absoluta que eles também usavam os serviços da eletrobrás. Chegando! Muitas pessoas acreditam que a água encontrada nas fontes de água quente aliviam as pessoas que sofrem de doenças dolorosas como artrite e reumatismo. E é por isso que pessoas com problemas de articulação vão para estes lugares. Como, por exemplo, o Hotspring National Park. Localizada no estado de Arkansas, Estados Unidos, com diversas fontes de água bem quente, consideradas medicinais, ela atrai muitas pessoas que vão lá aliviar suas dores. É a mais famosa região de águas termais do país. Ah, já estive lá. Você tomou banho? Banho? Você tá louca? Foi lá por uma única razão. Uma única razão. Isso mesmo. Pra bater com toalhas úmidas nos estranhos. Sabem, nos círculos intelectuais dos banhos, eu sou conhecido como o rei do chicote. Ah, eu não sei mais do que eu estava falando. Água ser mais. Mas já está na hora de falar sobre geyser. Geyser. Obrigado, querida. Um geyser é uma fonte que, periodicamente, joga para o alto água muito quente e com força muito explosiva. O geyser mais famoso do mundo é este aqui. Bom, isso aí é mais que um geyser. E ninguém vai querer estar por perto quando ele entrar em erupção. Eu estou falando do Old Faithful, do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Ele entra em erupção mais ou menos a cada hora e meia. E seu jato de água se eleva a cerca de 45 a 50 metros de altura. Então, Lester, você deve estar se perguntando como é que os geysers se formam, não é? Bem, na verdade, estou muito mais interessado em como se forma um sufrê de chocolate. Mas como eu sei que tudo isso é terapêutico pra você, pode continuar com a sua baboseira científica. Hum, o seu interesse significa tudo pra mim. Oh, Ney, será que nós poderíamos usar o Bogoscópio? Um geyser é uma nascente de água quente que fica tão cheia de vapor que acaba explodindo. Os geysers se formam quando a água que penetra dentro da terra chega até um canal muito profundo. A água do fundo do canal fica muito quente, mas não consegue ferver devido ao peso da coluna de água acima dela. Pouco a pouco, o calor na base da coluna fica tão forte que começam a se formar folhas de vapor. À medida em que as folhas flutuam, elas ficam maiores e empurram a água pra fora do canal. Isso aumenta a pressão, de forma que o resto da água ferve de repente e não há outra saída a não ser para cima e para fora. Agora eu gostaria de propor um brinde. A saúde de Virginia e Miguel Sulfurico de águas medicinais. Eu queria fazer um garcinho, mas achei rima. Como eu estava dizendo, para Virginia e Miguel Sulfurico de águas medicinais, vocês perguntaram sobre águas termais e geysers e eu espero que... que... que estejam todos satisfeitos e sorriam pro passar. E a seguir, o arte imita a vida. Fazer que tinta. É uma bagunça instantânea. Segurem as pontas que a gente volta a cá.